Música Olá planetários! Episódio 92 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. Antes de começarmos, dê uma curtida em nosso canal, se inscreva, porque toda terça nós temos um novo episódio. Participe você também! Hoje teremos a participação do meu amigo de universidade, o Marcos Roberto, o Marquinhos do Rancho MR de Humarama. E ele nos faz a seguinte sugestão. Alô Paraná! Galera, aqui é o Marquinho. Marquinho do Rancho MR de Humarama, no Estadão do Paraná. Estou passando por aqui para falar do meu amigo, professor Alex Caparelli. Meu amigo, formamos junto em administração de empresa aqui, o Humarama, na Unipar. E hoje ele está em Maringá. E eu queria que ele falasse um pouquinho mais para a gente sobre Team Building. No episódio 92 do programa Aprendendo Fácil, o que é Team Building? O Team Building. O Team Building é composto pela realização de atividades que podem ir desde simples exercícios até simulações mais complexas, nos quais são realizadas dinâmicas de grupo. Os programas têm como objetivo proporcionar momentos lúdicos que contribuem para quebrar a rotina do dia a dia do ambiente profissional. E desse modo, entusiasmar e motivar os colaboradores, proporcionando uma nova energia, que posteriormente se irá refletir na sua produtividade e atitude positiva no trabalho, conforme Alves 2012, página 21. Para Douglas da Silva 2021 do portal Zendesk, o Team Building é um treinamento focado no fortalecimento das relações entre colaboradores e no engajamento deles com a empresa. Ele vai além dos conhecimentos técnicos necessários para a realização das tarefas no dia a dia, uma vez que tem como objetivo desenvolver a integração e o trabalho em equipe. As técnicas usadas nas atividades do Team Building promovem o cultivo emocional e comportamental, bem como as relações interpessoais para construir um time verdadeiramente integrado. Quando os colaboradores atuam em um ambiente de trabalho mais saudável, tendem a ser mais produtivos, o que também é benéfico para as empresas alcançarem os resultados que almejam. Nesse sentido, o Team Building visa melhorar os níveis de motivação individual de modo a atingir consequentemente resultados positivos a nível coletivo. Levar os colaboradores de uma empresa para fora de suas instalações ajuda os membros do grupo a quebrar algumas barreiras pessoais e organizacionais, cunha 2006, página 404. Mais especificamente para a frasea no Pelerin 2009, o Team Building é um componente importante na construção de equipes eficazes, uma vez que requer a melhoria do desempenho dos membros da equipe. Garante o seu alto desenvolvimento, promove a comunicação positiva, estimula a liderança eficaz e melhora a capacidade dos funcionários para trabalhar em conjunto na resolução de problemas. Pelerin 2009, página 47. Citando o Moxon 1993, o objetivo do Team Building consiste em ajudar as pessoas a trabalharem conjuntamente mais eficazmente em equipes, auxiliando a própria equipe a trabalhar mais comprometido a um compromisso conjunto. Moxon 1993, página 28. Planetários, Marquinhos, dê um clique em curtir e inscreva-se em nosso canal. Vou trazer para vocês a primeira dica do programa, que são seis dicas de como montar um Team Building. São elas. Quinto, mostre que há espaço para criação e decisão. E sexto, mantenha a energia positiva no escritório. Quando surgiu? A ideia de fomentar o espírito de equipe por meio de várias atividades que vão além da base técnica de cada área e abordam também fatores emocionais e comportamentais, surgiu entre os anos de 1920 e 1930. Nesse período, o australiano George Elton Myle, psicólogo, sociólogo, pesquisador e professor da Harvard Business School, realizou a experiência de Hal Thorne em uma fábrica da Western Electric Company, situada em Chicago, nos Estados Unidos, para analisar o ambiente de trabalho e a relação entre produtividade e condições proporcionadas aos funcionários da empresa, conforme basta o 2017. Sob foco da empresa ViewSolution 2011, diz que Team Building é um processo de motivação que tem como objetivo criar o espírito de equipe num grupo de pessoas, gerar sentimento de pertencimento, união, sintonia e complicidade, aprimorando a forma das pessoas interagirem, se interligarem e trabalharem em conjunto. Já para a empresa de consultoria Compass 2011, o Team Building é uma metodologia que alinha as competências e a diversidade do grupo aos objetivos da empresa, energiza e fortalece o grupo e o incentiva a buscar soluções diferentes para problemas rotineiros de forma participativa. Para a Fulman 2006, Team Building trata-se de uma modalidade não convencional que envolve os indivíduos de forma física, emocional e cognitiva, desafiando os membros da equipe a superarem desafios percebidos, por meio de simulações cuidadosamente planejadas e desafios reais. A escolha dos orientadores e do programa deve ser muito criteriosa para não resultar apenas em uma aventura ou brincadeira. As atividades devem ser selecionadas após um diagnóstico criterioso dos relacionamentos pessoais e profissionais, das formas de trabalho, das pressões para obter resultados e da cultura da empresa e sua disposição para a mudança. Moura 2012, página 28. Planetários, Marquinhos, vamos para a segunda dica do programa. O Team Building pode ser chamado também de time do empreendimento. É uma formação de equipe. Para essa formação de equipe é necessário que se tenha critérios, onde você quer chegar, qual é a missão da sua organização. Para isso precisamos ter um comando, e esse comando deve ser de uma pessoa de gestão que tenha muito feeling e comportamento organizacional. Assim teremos melhores resultados na organização. Contudo, compreenda-se que nem todas as ações de Team Building resultam plenamente. Para tal é necessário considerar três condições fundamentais apresentadas por Maher 2009 no Wall Street Journal. Primeiro, devem proporcionar mais do que diversão, sendo que os conteúdos devem estar relacionados com a realidade dos participantes para que estes retenham lições pertinentes. Segundo, devem ser orientados por especialistas para que seja possível maximizar a aprendizagem do participante. E terceiro, devem ser seguidos de reforços, ou seja, as novas atitudes adquiridas devem ser apoiadas, controladas e premiadas, com o intuito de serem progressivamente interiorizadas pelos colaboradores. Kerry Journal Europe 2004 E para concluir esse estudo, para o melhor funcionamento do Team Building, é necessário o quê? A proposta é que haja uma melhor interação entre as pessoas de cada equipe. Isso é feito por meio da melhora das relações interpessoais que se tornam mais profundas e de uma abertura maior de cada colaborador. Conhecer as virtudes e defeitos que cada pessoa tem permite que elas sejam mais assertivas no que devem melhorar e mais positivas na percepção de si próprias. Para isso, existe uma grande carga emocional a cada atividade, visando a marcar a vivência das pessoas e gerar marcas profundas. Isso ajuda a criar boas memórias e fazer as pessoas absorverem a proposta das atividades. Para haver efetividade, deve existir um respaldo profissional e pedagógico em cada uma delas. Cardoso 2022 E esse é o referencial bibliográfico do episódio 92, O QUE É TEAM BUILDING? E aí, planetários, gostaram do episódio 92? Dê uma curtida no canal, inscreva-se e repasse a todos os seus amigos que têm interesse. Hoje nós tivemos a participação do Marcos Roberto, o Marquinhos do Rancho MR de Humoarama. E ele nos perguntou o que é TEAM BUILDING. Participe você também dos nossos programas, toda terça um novo episódio. Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou o Planeta Marketing Oficial. Participe você também dos nossos programas.